Albert Bandura é um psicólogo canadense nascido em 1925. Até a data de produção desse vídeo, em março de 2018, Bandura permanece vivo com seus 92 anos de idade. Sua teoria social cognitiva é uma das mais influentes no campo do comportamento e da aprendizagem humana. Os seres humanos, na visão de Bandura, são muito flexíveis e capazes de aprender uma grande quantidade de conceitos, atitudes, habilidades e comportamentos, não apenas pela experiência direta, mas também pela observação das experiências de outras pessoas. Segundo o autor, a observação permite que nós aprendamos sem que precisamos realizar uma ação, apenas observando comportamentos dos outros. Essa aprendizagem observacional, segundo Bandura, às vezes é mais eficiente do que a aprendizagem pela experiência direta. Afinal, se a maior parte das nossas aprendizagens só acontecesse por experiência direta, nosso repertório de conhecimentos seria muito escasso. A maior parte das nossas aprendizagens se dá de forma indireta, observando o que acontece à nossa volta. A aprendizagem por modelagem, como o nome sugere, é aprendizagem a partir de um modelo, e não se trata de mera imitação. A modelagem acontece o tempo inteiro, com todos nós e muitas vezes nem nos damos conta. É pela modelagem que aprendemos a realizar comportamentos que consideramos úteis ou que são de alguma forma valorizados por nosso entorno social. Mas também aprendemos a não seguir comportamentos considerados inadequados ou inúteis. Podemos dizer que pela observação identificamos quais os modelos de comportamento que devemos seguir e quais os modelos de comportamento que devemos evitar. Alguns fatores influenciam bastante o processo de modelagem. Por exemplo, é mais provável que modelemos pessoas que têm alto status ou que são poderosas ou que são reconhecidamente competentes numa área de nosso interesse. O modelo a ser seguido é, em geral, alguém que está acima. Logo, não é surpresa que as crianças tentem seguir o que fazem os adultos, que os novatos tentem seguir as pessoas experientes, que aqueles que têm baixo status tentem seguir os de mais alto status. Aprender a operar uma máquina, a observar alguém fazendo, isso é modelagem. Aprender a não colocar o dedo na tomada, a observar alguém levar um choque, também é modelagem. Ou seja, modelar é aprender a fazer e aprender a não fazer. Sempre a partir de um modelo. Na década de 1960, Pandura realizou vários estudos sobre aprendizagem observacional e violência. Um dos mais conhecidos é o chamado experimento do João Bobo. Dê uma olhada. O segmento que você está a ver está tomado de um experimento early sobre aprender of aggressive styles of behavior through modeling. Children watched a filmed adult perform novel aggressive acts toward an inflated doll, and the physical aggression was accompanied by novel hostile remarks. We later measured how much of this modeled aggression the children had learned just by watching. Now, the measurement of learning of aggression uses simulated targets rather than live ones. The model pummeled a doll with a mallet. Flung it in the air. Kicked it repeatedly. Threw it down and beat it. H O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?